Olha gente, aqui agora tá subindo, enchendo de água pra poder continuar na parte superior Vai subindo a água aqui, ó, e o navio vai subindo, o barquinho vai subindo Aí ó, tamo subindo, ó Aí vai abrir essa portinha aqui, essa comporta, né, pra gente ir pro andar superior, olha que interessante E aí Obrigado. Bem Xen, daqui a pouco eu continuo então quando abrir a porta pra gente continuar, tá? Aí eu já volto a filmar. Até daqui a pouco. Tchau.